Você não sabe nada que eu cedo por você Quando me olha assim Foi apenas o verão do amor Tudo que você sonhou Vivendo mais novo amor Eu olho para o céu Sinto que já é Não consigo entender Por que questionar Garota malvada Você me tirou da solidão Yeah, yeah, yeah Já é a dona do meu coração Yeah, yeah, yeah A dona do meu coração Yeah, yeah, yeah Foi a dona do meu coração É a dona do meu coração Você não sabe nada que eu sinto por você Quando me olha assim Foi apenas o verão do amor Tudo que você sonhou Vivendo mais louco amor Eu olho para o céu Sinto que já é Não consigo entender por que questionar Garota malvada Você me tirou da solidão Yeah, yeah, yeah Já é a dona do meu coração Yeah, yeah, yeah A dona do meu coração Yeah, yeah, yeah Foi a dona do meu coração É 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 a dona do meu coração